Rafa, eu não sei o que está acontecendo. Quando eu termino minhas edições no Photoshop e passo para o celular, sempre ficam saturadas, puxadas para o laranja e magenta. Socorro! Antes de mais nada, para você saber aqui o que você está fazendo, é importante que você saiba que o perfil ideal para você trabalhar suas imagens e postar nas redes sociais é um perfil chamado SRGB. Você precisa trabalhar as suas fotos nesse perfil, porque é o perfil do Instagram, certo? Então, se você tiver um outro perfil e passar para lá, vai dar diferença. Então, você tem que trabalhar nesse perfil. Como que você faz para sempre garantir que você vai estar nesse perfil dentro do Photoshop? Você vai fazer o seguinte, você vai em editar, configurações de cores, tá? Configurações de cores. Você vai abrir esse menu aqui e aí dentro desse menu, você vai ter aqui, se você não configurou isso ainda, você vai ter o Photoshop configurado para trabalhar nesse perfil aqui, Adobe RGB 1998, tá? E aí a primeira coisa que você vai fazer é mudar aqui, ó, área de trabalho RGB, você vai mudar de Adobe para SRGB e esse código que tem junto aqui, tá? Uma vez feito isso, agora você vai aqui para baixo, diretrizes de gerenciamento de cores. Isso daqui serve para você dizer para o Photoshop o que ele deve fazer quando você abrir uma imagem que está diferente do perfil que você configurou o Photoshop para trabalhar. você acabou de configurar ele para SRGB. Digamos que você vai abrir uma foto que está em Profoto RGB, que é um outro perfil. O que que o Photoshop vai fazer? Aí você vai marcar aqui, ó, a opção de converter para RGB ativo. Provavelmente aqui vai estar preservar ou desativado. Você vai marcar a opção de converter para RGB ativo. Então, o que que ele vai fazer? Toda vez que você tentar abrir uma foto que está com um perfil diferente, ele vai automaticamente converter para o perfil ativo que é o SRGB. E aí você pode, isso aqui vai estar tudo marcado, você pode desmarcar essas opções, porque como ele vai converter, você não precisa que ele te pergunte se você quer converter ou não. Você já deixa ele configurado para converter. Então, você nunca vai ter problema de divergência de perfil. E na grande maioria dos casos, quando você está tendo uma diferença muito grande da tela do seu computador para a tela do celular, a grande maioria dos casos é o perfil que está errado. Agora, se você fizer isso, trabalhar no perfil correto, passar para o celular e a foto ficar diferente, é porque uma das telas, ou a do celular ou a do computador, estão distorcendo a sua imagem. As telas, elas são diferentes, então dificilmente elas vão ficar iguais, mas se tiver uma diferença muito gritante, alguma das telas está distorcendo. E geralmente quando a tela é de baixa qualidade, se é um notebook mais simples, se é um celular mais simples, ele vai ter uma tela de baixa qualidade e ele não vai conseguir reproduzir as cores com precisão e as cores vão ficar diferentes. Você precisa identificar se o que está distorcendo as cores é o seu monitor ou é a tela do seu celular, caso essa diferença persista depois que você fizer essa configuração aqui, tá bom? Tchau. 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 Tchau.